Gente, eu tô com o Arthur aqui da Arthur Automóveis, que tá com uma promoção bacana no IPVA. Como que funciona, Arthur? É isso aí, Giovanni. Nesse mês de janeiro, a primeira IPVA é por nossa conta. Primeira parcela? Primeira parcela do IPVA por nossa conta. Você que vai pagar. Agora, a gente vai falar de um carro exclusivo, único no Brasil. Conta pra gente. É isso aí, esse Mini Cooper aqui, 2012, cabriolet. Carro exclusivo, impecável, é o único à venda no Brasil. O único à venda no Brasil, dois lugares. Esse é um preço especial. Você que tá assistindo RedeTV Shopping, venha pessoalmente aqui na Arthur Automóveis. Tenho certeza que você vai se surpreender tanto com esse carro, quanto com o preço dele também. Legal. Vamos agora pro Vectra aqui, Arthur. Isso aí, esse é um Vectra Elegance 2008, automático. Carro todo revisado por R$ 33 mil. Olha que preço muito bom, né? R$ 33 mil. Fusion. Fusion, quatro cilindro, único dono, 2011. Carro completasso, por R$ 59 mil apenas. Novinho, novinho, novinho. Novo, novinho. Suzuki. Suzuki Grand Vitara 2011, automática, completa, com bancos de couro. Carro com 25 mil quilômetros, por R$ 58 mil. R$ 58 mil. Pra gente encerrar, isso aí. Porque a gente tem um Passat, né? Esse aí, um Passat CC 2009, carro com baixa quilometragem. Carro preço abaixo de tabela, venha conferir. Muito bem. Gente, primeira parcela do IPVA por conta aqui do Arthur, da Arthur Automóveis. Tem um site também? ArthurAutomóveis.com.br. Estamos aqui na Avenida Afonso José Aiello 295. Venha aproveitar, Arthur Automóveis, seu próximo carro está aqui. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver.